Você está na minha alma, você está na minha mente, não importa o que você faça, não importa o que você diz, você não vai fugir, como é o nosso único sonho que eu desejo, qualquer noite e dia, qualquer noite e dia, qualquer noite e dia. Você está me vendo no cantinho aqui, eu estou no cantinho, eu estou tipo de Wilhazete, está dançando aqui. O Ale, o Alebia, cadê o Alebiava? O Alebiava, eu vou dançar com você, Alebiava, eu estou treinando aqueles negócios lá, eu estou treinando, hein? Fala, Nando! Seja bem-vindo, Nando! Só vamos, Nando! A primeira dama, a primeira dama do estúdio aqui, ó, Lilian Cristina. Só vamos, só vamos! Você gostou, Nando? É? Você gostou? Vou mostrar a perna pra você. Feiticeira! Loving you, is killing me, no matter what you do, I'll never forget you. But now you've gone, you're not coming back. No matter what I say, no matter how I pray. This game is us and it's the game I'm loved. A minha cerveja, ó, é mais amarela, mais forte que a dos caras, viu? Mais amarela, não é não, Diga? A Helder Rocha, seja bem-vindo, irmão! Opa! Vamos, Roberto! Seja bem-vindo, irmão! Só vamos! Neto? É Neto? Beleza, Neto, é seu primo, ele falou, vai lá, primo! Dá certo, é isso aí! Luiz Henrique! Beleza, Luiz Henrique, seja bem-vindo, seu primo também! Seu filho? Ah, o que tava aqui? É nóis, é nóis! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eita! 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 Olha lá como fala na sua cidade! Deixa não! Eu sou uma fase... Vera... Luca... Gerão! Essas coisas você só vê aqui no canal do DJ Edgar Tito, hein? Hã? 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 Toma! Em one. Naquilo! шей. удz? Ele Simula! Hã? Deia! Eita! Você conhece o canal do Nando Camargo! Então você entra lá, Deia! Que você vai ver o que é aqui! O que é o sهم alerte dele? Bom, pensei que eu vi um cachorro lá! Comenta aí seus alienígenas! Eu vim, eu vim, eu vim, Tati! Vamos, Nando! Estou impactada! Não, não, Nando! Fala com... Fala comigo, Nando! Tchau! 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 Take my hand, I would be alright, now I'm giving you everything i got. I'll be waiting for you, but you have to go I heard your week to go all night. ��yt stuff, you will be and I'll be alright every night with you and I will be ser escutado pela NASA. Cadê você, Nando Camargo? O Edgard vai mandar um sound alert especial pra você, Nando Camargo. Olha lá como fala a sua sinidense! Bicha não! Eu sou uma base Vera Ruga Verão! O Edgard vai mandar um som da hora, você não ouviu? O Edgard vai mandar um som da hora, você não ouviu? Vamos com o DJ William Oliveira! Consegui configurar aí, ó! Vamos, Helder Rocha! Configurei agora a capa gen, sound alert, os pontos do canal e o S2! Ó, vamos! Fique à vontade, amigos! Vou ver o Zap, Dom! Vou ver o Zap, Dom! Que isso pode ser útil! Vamos! Vamos, Helder Rocha! Vamos, Helder Rocha! Bye, Carol! Oh yeah, oh yeah, oh yeah We're shining in the sky Everybody needs love Everybody needs love Everybody needs love Everybody needs love All right, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Aí ó, fiz um S, um SH aí, pro Elder Rocha Já quem não conhece o canal do El, é só clicar no link e vamos seguir o parceiro aí que faz umas lives também. Sonzeiro incrível. O cara que tem um disco musical top. Só vamos, hein? O Nandão em casa com a família. Mandou uma foto aqui pra nós. O Nando, posso colocar na GoPro a foto aqui? Fala pra nós. A esposa, a filhona e ele. Mandando uma pizza pra dentro, é isso? Menino. Vou colocar aí, Nando. Caiu na rede é queixo, hein? Tchau. 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 Valeu pelo rosto. Tchau, tchau.